O valor dos produtos apreendidos pela Receita Federal no ano passado chegou a 1 bilhão e 800 milhões de reais. São itens como produtos falsificados, drogas, medicamentos, armas e munições. Os produtos apreendidos pela Receita Federal durante todo o ano de 2014 chegaram a 1 bilhão e 800 milhões de reais. O número só não é maior do que o registrado em 2012, quando foram apreendidos 2 bilhões de reais em mercadorias. O número de apreensões só não bateu o recorde histórico de 2012 porque em 2012 nós tivemos uma operação atípica que no seu conjunto representou 400 milhões de reais. Mas é um incremento em relação a 2013 e é um incremento em relação a todos os anos anteriores. Entre os produtos apreendidos estão mercadorias falsificadas, drogas, medicamentos, armas e munição. A apreensão de roupas também chamou a atenção da Receita Federal. Foram mais de 57 milhões de reais em vestuário, um aumento de 64% em relação a 2013. Em relação às drogas, o produto mais apreendido em 2014 foi o Ecstasy, 248 mil comprimidos. Em 2013 foram 110 mil, depois maconha com quase 9 toneladas, contra pouco mais de 8 toneladas em 2013. Em seguida veio a cocaína com 700 quilos e o crack com 43 quilos. Os viajantes que não trazem produtos proibidos também precisam ficar atentos às regras. O limite para a importação de produtos sem declaração na bagagem não pode ultrapassar os 500 dólares. Quando o viajante entrar no país por via aérea ou marítima, quando entrar por meio terrestre, rios ou lagos, esse limite é de 300 dólares. O secretário da Receita Federal avisa que apesar de muita gente agir de má fé, há casos de pessoas que acabam sendo tributadas por desconhecer as regras. Por isso, a recomendação é fazer uma pesquisa para entender melhor como funcionam as leis de aduana. A dica que eu daria para os viajantes nesse caso é olhar o aplicativo que está disponível, tanto para Android como para iOS, em que tem todas as informações, explicação, ele pode simular as compras que fez, verificar se há imposto ou não há imposto, antecipar a declaração de bens de viajantes. Hoje ele pode declarar, inclusive, offline, durante o voo do exterior para o Brasil e procurar a Receita Federal se tiver que pagar algum imposto. O aplicativo mencionado na reportagem é o APP Viajante. Ele pode ser baixado na Apple Store ou no Google Play. E vale lembrar que os produtos apreendidos pela Receita Federal vão a leilão ou são doados. E vale lembrar que os produtos apreendidos pela Receita Federal vão a leilão ou não há imposto.